Fala galera, aqui é o Brasil e hoje a gente vai terminar um projeto que a gente não tinha começado antes Mas que deu problema, então a gente vai tentar consertar esse problema Que basicamente é o que tá no título do vídeo Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o seu gostei e é claro, acompanhar as lives galera Que acontece de terça a domingo a partir das 7 da noite Você sabe onde elas acontecem, né? Bem-vindos a Noobland! Quer um pãozinho aí meu filho? Quer um pãozinho? Tá com fome? Toma aqui o pãozinho Toma aí Tá alimentado? Bora pro vídeo então? Muita gente perguntou se essa minha skin é da Azuna Sim, essa skin é da Azuna, muito linda, né? Eu também gosto bastante E galera, a gente tem vários projetos pra terminar aqui na Noobland Nosso mapa ainda tá bem no início Muita gente deu ideia nos comentários de fazer, começar o mundo do zero Mas, por enquanto que eu sou muito noob ainda, a gente vai continuar aqui na Noobland E aí quando as coisas melhorarem um pouquinho, ativar um PC Gamer Aí sim galera, aí a gente vai começar o mapa do zero Eu também já vou ter mais experiência streamando e gravando vídeo de games Porque eu sou noob e até nisso Eu sou noob e até nisso Que merda, hein? Sabia não? Então tá, vamos lá Opa Tá perdida Cadê? Onde é que eu tô? Aí pronto, foi A gente tinha uma estufa gigante aqui Que fazia parte da nossa farm Nossa farm de villager Que tá meio feinha ali, tá vendo? Tá com os blocos fora do lugar Aqui ficava a nossa farm de villager Eles se procriavam aqui porque tinha uma fazendinha aqui Mas agora eu separei Eu e o meu amigo Delete A gente prendeu aqui todos esses villagers Na verdade eu prendi sozinha os villagers E o Delete me ajudou a transformar eles em zumbi e curar eles Inclusive a gente tem até um zumbi aqui em homenagem a ele, ó Ai, Delete Um valer zumbi Já o vídeo decidi aí pra vocês assistirem nos cards Porque foi muito legal O Delete me ajudou um monte Mas então resolvemos colocar a farm de amor Lá em cima e a gente construiu um coração em live, né? Tudo que eu faço aqui no mapa, galera, é em live, tá? Tudinho, desde o início Então deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou Olha lá, que coração bonito É do bobeio Que coração esbinado Então, bem bonitinho esse coração, né? E a farm de amor vai se dar aqui dentro E aí a gente tem dois villagers ali dentro Aqueles villagers que a gente acha mais bonitinho E os nenenzinhos deles vão cair aqui embaixo, ó Aí a gente vai prender eles, transformar eles em zumbi E aí vocês já sabem o resto O Delete deu a ideia de a gente fazer uma farmzinha aqui atrás E trazer um dos villagers pra cá Pra poder... um dos fazendeiros, né? Pra poder fazer a farmzinha vir aqui e jogar comida pra eles Pra eles poderem se procriar e o filhinho cair aí embaixo Então, é isso que a gente vai fazer hoje Arroz não A gente vai pegar areia pra fazer vidro Porque não se faz vidro com arroz Sei que você vai querer ser uma de nós Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntos somos invencíveis Wings É tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Sei que você vai querer ser uma de nós Como o nosso raio O céu incendeia No início ao... Ainda tô muito crua Eu não sei como grava vídeo Então vocês têm que ter um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Gente, então aqui vai ser a nossa army, né? Ah é, tem que ter água, né? A gente vai colocar água onde? No meio, ali? Cadê o maldito balde, gente? Subiu! Vocês têm que me cobrar, gente Todo dia eu falo que eu vou organizar o inventário E não organizo Vou fazer um novo balde Tô nem aí Tô nem aí! É aqui Um, dois, três, quatro Acho que esse é o do meio, né? É isso Pronto Assim, né? A gente coloca uma composteira aqui em cima Falando em composteira, vamos pegar uma Esse quadradinho de água aqui Vai ser capaz de molhar isso aqui tudo? Nove por cinco, eu acho Eu acho que assim molha tudo, ó Quero também convidar vocês a participar Do nosso Discord, viu? Super legal A galera lá, super gente boa E a gente tá fazendo uma reforma no Discord agora Vão ter várias coisas legais Aí vocês me fazem esses desafios loucos Aí eu vou planear o deserto E vocês abandonam a minha live Porque eu tô lá planeando o deserto que nem noob Vocês querem ver o quê? A pessoa planeando o deserto rapidão Assim, ó Tá ligado? Não quer ver noob planeando o deserto? Música Ai! Será que a gente consegue levar lá com água? Ou será que vai dar ruim? Vamos tentar Ai, que muro Dá zero pra ele O que que eu fiz, brother? Não, só Só eu pra conseguir fazer isso O que que aconteceu? Galera, calma Pronto Tudo sob controle Tudo sob controle Eu não sei nem como é que eu fiz aquilo Não sobe assim? Eu tenho que quebrar o... Gente, como é que eu subo com a aguinha? Como é que eu venho parar aqui? Tá ligado? Não Calma O que que a gente faz, gente? O que que é isso? Vocês viram isso? Cadê meu barco? 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 Meu barco furou O que que é isso? Gente, é normal isso acontecer? Ou só acontece comigo essas coisas? Gente, será que vai dar certo isso? Vai, né? Tem que dar Tem que dar certo Agora vai Agora vai Agora vai Calma aí Calma aí Pera aí Tem alguma coisa errada Alguma coisa de errado não tá certo aqui, não Pera aí Pronto Aqui Quem aposta que vai dar certo Digita um Quem aposta que vai dar errado Digita dois Não, fica tranquilo Vai dar tudo errado Façam suas apostas Agora é só hora de provar que vocês acreditam em mim Não, gente Vocês não confiam em mim, não Eu vou provar vocês errado Confio em você Mas suas habilidades não Eu vou provar todos vocês errado Vocês vão ver Se der certo De um doente de cinco contos Porque eu sou pobre Mas nem ajuda em algo Por que você não entra no carrinho? Seria bom se ele entrasse no carrinho Já ajudaria bastante Assim, meu time Ó Ó E aí, hein, galera? Hã? Quero ouvir desculpas agora É, e o desculpa A gente devia ter acreditado em você É verdade Você é sensacional Você é pró-pray Nossa Você tá certa Aí eu pró-pray Cadê? Cadê agora? Hã? Pró-pray, rapá Pró-pray Tá ligado? Ficam duvidando de mim aí, meu? Ah, agora sim Todo mundo pedindo desculpa Bonito Eu não vou pedir desculpa, não Eu tenho passe livre pra zoar É uma das oportunidades que eu tô certa Ou será que não? Então eu vou dançar Clipe em esse momento Maravilhoso Ai, eu tô certa Certa, certa Certa E o pró-pray E o pró-pray Eu nunca duvidei Que a nubinha Ia virar pró-pray É um dos únicos momentos Que eu tô certa Então eu vou aproveitar Não serviu muito pra nada Esse botão, não, né? Deixa eu ver aqui Prontinho Prontinho Não! Ah, não! Eu tinha que... Eu tinha que fazer uma coisa errada, né? Não, não! Onde você tá indo? Ai, meu Deus do céu Eu tô presa agora Caraca, véi Caraca, ele me prendeu aqui Como é que eu consegui fazer um negócio desse? Eu ficar presa em vez dele Ah, não! Por quê? Por quê? Cadê meu villager? Não! Não, cadê tu? Ai, meu Deus Cadê o villager? Calma Calma Respira Ele não vai se jogar Não, ele vai se jogar Ai, meu Deus Por quê que tu tá fazendo isso? Entra ali O que é isso? Meu Deus Eu vou matar meu villager Meu Deus Eu vou morrer junto com o villager Cora! Tore! Fica! 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 Parem de me fazer dançar O village acabou de morrer Como é que o barco Entrou dentro da pedra, gente? Triste Tô braba Por que o jogo faz isso comigo? Gente, olha isso aqui Eu não sei nem o que fazer aqui O que eu faço? Será que eu tento resgatar meu barco? O que é isso? O barco caiu lá dentro Gente, eu não sei nem o que falar pra vocês Eu tô assim, ó, chocada Não é certo o negócio desse Primeiro meu barco afunda Vocês já viram um barco afundando? No Minecraft? No concreto? Barco afundou no concreto Vocês viram? Vocês viram? Alguém clipou, né? Pelo amor de Deus O barco afundou no chão E agora eu entro na parede e mato o villager Mojang! Por que que tu me odeia, minha filha? O que que tá acontecendo? Tô chocada Eu tô passada, chocada? Vamos lá, né? Vamos pegar outro villager Vamos consertar aqui o teto Pra que ele não fuja de novo Gente, tinha dado tudo certo Tinha dado tudo tão certo Tinha ficado tudo tão bonitinho As coisas estavam, né? Direitinho, gente Tava tudo tão direitinho Onde vai ter gol do Ribamar Ribamar Vem cá Deixa eu botar você no barco Pior que eu perdi ponto com os villagers, né? Por causa disso Não perdi, não? Mentira Que você não entrou no carrinho Como é que você me deu dano? Como é que você... Eu não sei como é que eu tô levando dano até agora Não vou desistir, não Agora vai Agora vai Manda a Ed, aí Agora vai Já vou mandar a Ed Já vou mandar a Ed Agora vai, galerinha E agora? Como é que eu abro a porta, gente? Ai, meu Deus Eu esqueci desse detalhe Eu devia ter tirado a porta, né? Como é que eu quebro a porta atrás dele? Calma Vai lá Vai 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 Vitória Victory Consegui, galera Consegui Agora sim Não, agora foi, né, galera? Por favor Não, pera aí Ai, o urso Não sabe botar a porta Cerca alguma coisa assim, né? Deixa eu ver Será que assim já é o suficiente? Ah, ele consegue socializar Tá bom assim, né? A gente só tem que dar alguma coisa pra ele plantar aqui, talvez Deixa eu botar trigo pra ele Pega o trigo aí Isso Será que ele vai plantar, gente? Será que vai agora? Será que ele não tá plantando? Deixa eu tentar quebrar o composto e ele colocar de novo Aí, foi Funcionou, galerinha Agora vamos ver Você vai cair um filhotinho ali, né? Agora a gente tem que preparar aqui o nosso laboratório, ó Os filhotinhos vão cair aqui Vamos preparar aqui Onde é que vai ficar os filhotes E onde é que a gente vai transformar eles em zumbi, né, gente? A gente podia deixar só um lado aberto O que vocês acham? Deixa eu pensar como é que a gente vai fazer isso Fazer um laboratório suspenso E a gente vai ter que levar o zumbi pra lá também Isso é no mínimo perigoso Ó, os zumbis Os nenéns vão cair aqui Deixa eu fazer o chãozinho de onde eles vão ficar O nenén cai nesse Aqui a gente vai ter que levar o zumbi pra lá Ele tá aqui, o zumbi, né? É, tá aqui Era disso que eu tava levando o dono Ele tá invisível Essa parte aqui a gente vai abrir Depois, né? Pra ele ser contaminado Tem que pensar agora Como é que eu vou colocar esse zumbi aqui lá em cima Se nem ver ele eu consigo Pronto Acho que é isso Acho que pode dar certo isso aqui Agora vai Ah, não! 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 Caraca! Morri! Nossa, eu tô muito triste Meu zumbi morreu Eu fiz zumbi da Latinha Valley Transportar zumbi, gente É a pior coisa que tem Entrou! Ai! Eu não tenho escudo aqui, né? Que ótimo Por que que eu não consigo te empurrar? Um, dois, três Vai, filhão! Ai, tinha esse trilho elétrico, eu acho Ai, meu Deus, eu vou morrer Um, dois, dois, três Vai, filhão! Consegui Consegui Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? O que é isso? Não! Ai, meu Deus, o que aconteceu? Como é que ele caiu aqui? Como é que ele... Gente, como é que ele caiu daqui? Alguém me explica Ai, meu Deus, eu tô com muita raiva Dois mil anos depois Vai, meu filho Ele vai morrer Não consegue, né? Pelo menos eu recuperei Minha enxada de diamante Esse maldito morreu Bem feito Que ódio Tá, zumbi número três Vamos lá Ó, a gente sabe que lá não tem trilho Vocês lembram, né? Aquele lá, ó Não tem trilho Gente, não é pra ele sair dali Ficou Deu certo, GG, Tim GG, GG Tentativa três, deu Vamos até renomear ele agora Ai Dela é Tim Vale O zumbi Três Não dá pra botar o três? Ah, dá Três E se a gente conseguir botar o zumbi lá Tudo vai ficar mais bonito Nossa vida Então temos aqui, ó O nosso zumbizinho E aqui falta cair o villager Que eu não sei porque Que ele não caiu ali no buraco ainda Podem ver aqui, ó Já caiu o nenenzinho E deu tudo certo Inclusive O nenenzinho Ele já tá adulto E aí é só a gente abrir essa parede aqui no meio Pro zumbi poder contaminar Esse villager Vamos ver aqui o que a gente faz Claro que a gente vai transformar isso aqui num laboratório E a gente decidiu que vai levar esses villagers aqui Pra um outro lugar Que vai ser tipo um shopping center Fazer uma lojinha só de De villagers Ferreiros Outro só de villagers Bibliotecários Essas coisas Olha, galera Eu ainda tô pensando Como é que eu vou fazer aqui Porque eu sei que uma pessoa de fraqueza Cura mais do que um Um villager, né Mas A gente Por enquanto vai curar um por um Será que ele vai conseguir infectar ele? Deixa eu ver Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo aí, mano Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Pronto Transformou E agora a gente vai curar ele Vai tentar prender o zumbi lá de novo Eu traio ele pra cá Eu coloco água aqui Ah, como vocês são inteligentes Separei É o zumbi do villager E agora a gente vai curar esse villager A gente vai abrir aqui Ele vai cair ali E a gente vai usar a poção pra curar ele E agora é só esperar, galera Ah, não Pera aí Agora é da maçã Ele vai começar a tremer Olha, saca só E daqui A gente vai colocar ele num carrinho E a gente vai levar ele pra O shopping que a gente vai construir Lá do outro lado da cidade Grande do Sul Aí, se curou, galera Olha lá Ele se curou GG Agora a gente vai pegar a mesa de ferreiro Pra ver se a gente consegue a picareta de toque suave Que a gente tanto precisa Pronto, gente Foi Conseguimos aqui, ó A nossa venda mais barata Inclusive tem uma com eficiência 1 Olha só Não é tão ruim assim Eficiência 3, apá Legal A gente já tem um aqui Que troca machado Eficiência 3 E inchado de diamante Por uma esmeralda Então é isso, galera A gente terminou a nossa farm do amor Hoje Né? Com o coração lá em cima Fazendo nenenzinhos que vão cair ali Dentro Pra se transformar em zumbis E pra vender mais barato A gente cura eles A gente salva eles Eles ficam super gratos E vão vender baratinho pra gente Agora a gente só tem que construir O nosso shopping Aliás, né? Fazer esse laboratório aqui Ficar um pouco mais apresentável Depois construir o nosso shopping E levar eles pra lá Vai ficar super legal Mal posso esperar Então muito obrigada por ter assistido esse vídeo Não se esqueçam de curtir E de me seguir no Instagram Por favor Olha só como eu sou legal Tô segurando um frango Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo E até mais